Chegamos ao dia 30, não existe limite para o aprendizado. Dia favorável para todos os signos. A lua em conjunção com o quíron e o nó do norte gera mais autonomia e aprendizado. Faço escaldapés com alfazema, bolo e carqueja para ativar a resiliência. Na vibração temos o número 1, a numerologia, que traz independência. Empreendedorismo, a cor de hoje é branca, o aroma é hortelã, o anjo do dia é o Vuel, Deus grandioso e sublime. Horário bom das 16h às 16h20, Salmo 144, a pedra é coral, o banho é melissa, a profissão do dia é secretária, tradutor e jornaleiro. Hoje é dia de São Jerônimo, adoro. São Jerônimo é o orixá Xangô, na simplicidade, o senhor da vibração ígnea, deus da justiça e do trovão. Número da sorte, 3, coloque em sua casa folhas de manga, óbvio, para trazer alegria ao ambiente. Decreto, eu sou fruto da minha sabedoria. Saber, 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 sempre.